Fala meu santo, minha santa, paz Jesus, o amor da Virgem Mãe esteja no seu coração. Eu sou o Junão e é uma alegria muito grande estar aqui com você. Já te peço, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e se você puder, encaminha depois esse vídeo para mais pessoas, para que assim nós possamos fazer o bem. Hoje nós começamos uma nova série, uma série onde nós vamos orar, rezar pelas cidades. Estamos aí às vésperas das eleições municipais, então serão eleitos prefeitos e vereadores. Então nosso papel de cristão católico é, além de, aqui no Brasil, apertar o dedo para votar na pessoa correta, e a pessoa correta quem que é? Aquele que faz favor para você? É óbvio que não. A pessoa correta é, em primeiro lugar, aquele que vai fazer o bem para o seu município. Aí abrimos um parênteses e falamos, quem é o bem? Como que nós sabemos daquele que vai fazer o bem? Aquele que age de acordo com seus princípios. Então, os princípios que nós temos são os princípios que a gente tem que ver na outra pessoa que nós vamos votar. Então, na minha opinião, o Junão, em primeiro lugar, precisa ter alguém que seja da igreja. Algum católico apostólico ou romano que participe da igreja, não somente de fachada, para poder representar os interesses espirituais dentro da Câmara dos Vereadores. E também no Poder Executivo, nesse caso, o Prefeito. Depois, que seja a favor da vida e da família. Então, são princípios básicos que deveriam pertencer ao crivo do nosso voto, daquele que nós vamos escolher agora, nas próximas eleições. E depois, como nós falamos no vídeo de ontem, se você não assistiu ainda, sugiro você voltar aqui, é o vídeo de ontem mesmo. E você, eu dei uma breve explicação de como que agem os santos anjos no governo, das cidades, do município, das instituições e assim por diante. Então, vale muito a pena nós acompanharmos e sabermos o motivo pelo qual nós estamos rezando por cada pedindo e clamando a presença do santo anjo da guarda, afinal de contas. Então, dentro da nossa vida, da nossa caminhada aqui, nesses próximos dias, nós rezaremos. E essas orações, são orações que vão fazer com que nós não consigamos ver a princípio. A princípio, nós não podemos ver. Mas, que a graça de Deus vai agir poderosamente, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque, meus irmãos, pedi e recebereis, diz a palavra de Deus. E se nós nos colocamos aqui para poder orar, para poder clamar, suplicar de Deus essa bênção, não tem porquê Ele não fazer esse bem para você, para mim, para sua família e para todos os munícipes. Então, eu e você, juntos, nos colocamos em oração e rezamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E, junto com os santos anjos, nós rezamos, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, osana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Nós temos algumas intenções para colocar. Então, em primeiro lugar, nós queremos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus Ono e Trino, nosso Deus, que é rico em misericórdia, que é rico em compaixão. E dizer a Ele que nós somos pecadores. Nós sabemos disso, somos pecadores. Mas nós clamamos a Ti, ó Deus de bondade. Ó Deus que sabe que nós clamamos por uma necessidade tão pessoal, porque nós estamos aqui orando pela nossa cidade, onde nós moramos, mas também por tantas outras cidades, Senhor Jesus. Nesse primeiro vídeo, eu quero orar pela cidade de Juquitiba. Juquitiba que fica aqui na grande São Paulo. Eu peço a sua bênção, Senhor Jesus. Peço a sua bênção e nós clamamos a bênção e a mão poderosa de Deus sobre os três sacerdotes, sobre as três paróquias. Três paróquias nós temos no município, Senhor. E além das três paróquias, nós temos inúmeras comunidades, Senhor Jesus. Nós pedimos, abençoa. Nós pedimos, toca no coração, Senhor Jesus, das paróquias. Para que as paróquias sejam meios de evangelização, que acolham seus fiéis, que rezem incansavelmente pelas santas almas dos munícipes que foram para junto do Senhor e estão padecendo no purgatório. Nós pedimos, Senhor Jesus, que as paróquias não sejam locais de contenda, mas sejam locais de paz, de alegria, de doação, de servir, Senhor. Nós pedimos isso a todos os paroquianos. E pedimos a sua bênção sobre os padres, Senhor Jesus. Pedimos a sua bênção sobre os padres, para que os padres, Senhor Jesus, que estão ali, que eles sejam conduzidos pelo teu Espírito Santo. Acompanhe o Senhor Jesus nos momentos de fraqueza. Junto comigo, pedimos a Virgem Mãe que interceda pelo Padre Gilberto, pelo Padre Sebastião, pelo Padre Nelson. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós queremos pedir também, Senhor Jesus, por todos, todas as repartições públicas, que as repartições públicas, Senhor Jesus, acolham os teus filhos, os munícipes de Juquitiba, para que eles sejam, Senhor Jesus, acolhidos na área da saúde. E que consiga, Senhor Jesus, o próximo prefeito e o prefeito atual, Senhor Jesus, fazer benefícios para a área da saúde, Senhor Jesus, em todos os aspectos que nós, os seus filhos, precisamos. Na área da educação, desde a educação infantil até a educação, Senhor Jesus, de ensino de jovens, adolescentes, que sá também, Senhor Jesus, curso superior, fazeis, Senhor, com que a sua bênção esteja sobre as repartições públicas, que atende no CRAS, que atende as pessoas mais miseráveis financeiramente, Senhor Jesus. Que as repartições públicas, Senhor Jesus, da justiça também, também seja, Senhor Jesus, e aja pelo impulso, pela força, pelo poder do teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor Jesus, por todos os sitiantes de Juquitiba, são tantas pessoas, Senhor Jesus, que têm sítios, que moram no sítio, Senhor Jesus, nós pedimos a bênção por aqueles que têm o sítio e vão para lá nos finais de semana, Senhor Jesus, para que milagrosamente, através do Espírito Santo e através do envio dos santos anjos, não fique acontecendo, Senhor Jesus, as coisas que desagradam o seu coração, Senhor. Tantos desses sítios têm capelas, que essas capelas sirvam para a oração, Senhor. E pedimos pelos caseiros, Senhor Jesus, por essas pessoas que moram nesses lugares mais afastados do centro da cidade, Senhor Jesus, que a sua bênção se chega até eles, Senhor Jesus, na parte financeira, na parte de suprimentos básicos, na parte, principalmente, Senhor Jesus, do teu amor. Que o seu amor chegue até essas pessoas, Senhor Jesus, das mais simples às mais sofisticadas, harabalarachuricanta. Reza comigo uma ave maria, meu santo, minha santa, por essas pessoas, pedindo a intercessão da Virgem Mãe, Nossa Senhora das Dores, que é a padroeira da cidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós pedimos também, Senhor, por todos os comerciantes. que os comerciantes, Senhor Jesus, diante dessa pandemia, o Senhor sabe que temos amigos comerciantes, Senhor Jesus. Amigos que te servem desde muito tempo, Senhor Jesus, desde a sua mais... a sua idade mínima, Senhor Jesus. nasceram na igreja, praticamente. Nós pedimos, Senhor Jesus, sem citar nomes, o Senhor conhece o coração de cada um. Pedimos que o Senhor visite, Senhor. Sim, visite. Visite, Senhor Jesus, todos os comerciantes que passaram por uma crise muito grande, Senhor, nessa pandemia. Pedimos, Senhor Jesus, a todos, não somente os nossos amigos, não somente os membros da nossa igreja, mas pedimos, Senhor Jesus, a todos os comerciantes para que os comércios se reergam, Senhor. Para que o Senhor seja a divina providência desses comércios. Que a Virgem Mãe seja a divina providência. Visite em especial, Senhor Jesus, todos os comércios da cidade de Juquitiba, Senhor Jesus. Todos os comércios que tenham um crucifixo, Senhor. Sim, que tenham lá o seu sinal, o sinal do cristão católico. Visite, Senhor Jesus. E que as pessoas que veem esse vídeo, que ouvem esse vídeo, Senhor Jesus, e não tenham crucifixo, que elas coloquem um crucifixo abençoado para que a sua bênção chegue e a sua prosperidade chegue neste comércio suricanto. Que o município tenha novos começos, Senhor Jesus. Por isso, nós pedimos a intercessão da Virgem Mãe. Reze comigo, amada, amada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E colocamos, Senhor Jesus, em seu coração, todos os funcionários públicos, os jovens, os idosos, as crianças. Colocamos, Senhor Jesus, todos os candidatos, Senhor Jesus. E pedimos, Senhor Jesus, sem citar nomes, mesmo porque nesse município que eu tanto amo, eu nem sei quem são os candidatos, Senhor Jesus, católicos. mas que o Senhor dê forças para que ele trabalhe nesses últimos dias, trabalhe com eficácia, Senhor Jesus, para conseguir os votos necessários e entrar, Senhor Jesus. Entrar num novo mandato para que novos começos aconteçam, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração e sabe, Senhor Jesus, que o nosso interesse é somente o amor, é a sua bênção sobre todos os munícipes, tantas pessoas que nós amamos que moram nesse município. Minha mãe, inclusive, mora lá. Pedimos a sua bênção, Senhor Jesus, sobre todas essas pessoas para que dessa maneira o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado. E que a Virgem Mãe pise na cabeça da serpente de tudo aquilo que impede. Os irmãos que ouvem esse vídeo agora, que veem esse vídeo, que rezam conosco de prosperarem, de serem felizes, de conseguirem arrancar as amarras que têm em suas vidas. Nós pedimos, Senhor Jesus, pela força única da sua cruz, aonde o Senhor venceu a morte, que o Senhor chegue até o coração das pessoas que veem esse vídeo e que ora conosco, para que dessa maneira, Senhor, elas sejam abençoadas. Elas sejam, Senhor Jesus, abençoadas e libertas. Seja a prosperidade financeira, seja a prosperidade da saúde, seja a prosperidade da família, Senhor. Age poderosamente na vida desses irmãos. Nós pedimos, Senhor, a sua Mãe, a Virgem que sofreu, Senhor Jesus, as suas dores em seu coração. Pedimos, Senhor Jesus, a intercessão de Nossa Senhora das dores. Pedimos a intercessão de Santa Rita, pedimos a intercessão de Santo Antônio, por todo o município de Juquitiba. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu santo e minha santa, eu convido você a colocar aqui nos comentários o nome dos membros da sua família, o nome das pessoas que você... Não precisa colocar o nome de todo mundo, mesmo porque seriam muitos comentários, seria até bom isso, mas tomaria talvez muito tempo seu, mas coloca as intenções que você quer para este município aqui. Nós estamos rezando essa novena, essa campanha de oração no final do ano de 2020, mas sempre que nós pudermos, nós podemos voltar e rezar nesse vídeo para que milagres aconteçam. para que milagres aconteçam aí nesse município. Surikanta naralarabalar e xirikanta naralar. Eu, em nome de Jesus, peço ao Pai que envie os santos anjos e peço aos santos anjos administradores de todas as instituições, repartições que existem em Juquitiba, que leve o bem, o amor e novos começos para este município tão amado por Deus e por mim, seu pobre servo. Meu santo, minha santa, quero pedir que você encaminhe esse vídeo a todas as pessoas que você conhece aí da cidade. E a outras pessoas de fora também, pode colocar, me ajuda a orar pelo meu município. Me ajuda a rezar pelo meu município para que novos começos aconteçam aqui. Encaminhe, deixe seu like, deixe sua curtida e dessa maneira nós vamos juntos sempre mais alto. Amanhã, sábado, nós rezaremos pelo município de Imbuguaçu. Reze comigo. Encaminhe esse vídeo aqui para outras pessoas, mas também encaminhe esse vídeo se você conhece alguém em Imbuguaçu, encaminhe esse vídeo aqui para que amanhã ele participe conosco. Deus te abençoe, salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.